A operação do GEPAR, bairro Manuel Pimenta, região do Eucalipto, depois que o Serviço de Inteligência informou aos militares do GEPAR, que é o grupamento especializado em policiamento nas áreas de risco, da existência de um foragido da justiça com mandado de prisão em aberto naquela região. Primeiro, a polícia militar foi até a casa onde o suspeito deveria residir. Não o encontrou e saiu no seu encalço. Ele foi localizado em outro imóvel, em local de difícil acesso. A casa foi cercada e o foragido da justiça se entregou aos militares. Vamos aos detalhes com o sargento Micael Silva. A polícia militar, através do GEPAR, recebeu informações do setor de inteligência do 19º Batalhão, onde nos deram conta de que o indivíduo morador do aglomerado Morro de Eucalipto estaria com o mandado de prisão em aberto. Desta feita, foram realizadas diversas diligências, não só pela equipe do GEPAR, mas por equipes do tático móvel, no intuito de tentar localizar e prender esse indivíduo. No entanto, ele não se encontrava em sua moradia. Desta forma, a equipe do GEPAR passou a realizar diversas diligências e levantamentos, no intuito de localizar esse indivíduo no aglomerado. Nós conseguimos descobrir o local onde esse indivíduo se encontrava amizinhado. Ele estava no interior de uma residência, em um local de difícil acesso, mais conhecido como Barroca, naquele aglomerado. Após ser descoberto pela equipe do GEPAR, através de uma operação de incursão, esse indivíduo não restou opções a não ser se entregar à polícia militar. Desta feita, diante da residência cercada, ele acabou se entregando, e consequentemente foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Trata-se de um indivíduo que tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas e formação de quadrilha. Pelo que nós conseguimos levantar aqui, é um mandado expedido pela Justiça de Teoflotone, natureza criminal. Trata-se de uma condenação. Dessa forma, ele está sendo encaminhado aqui à 15ª DRPC, onde serão feitos os demais procedimentos e encaminhamento para o sistema prisional. E aí Dessa forma, ele está sendo encaminhado aqui à 15ª DRPC, onde serão feitos os demais procedimentos e encaminhado aqui à 15ª DRPC. Dessa forma, ele está sendo encaminhado aqui à 15ª DRPC,